Oi Gabriel, vamos fazer o ciúme do Pere Kalef de Brachot. Mishnah rei, a gente vê a importância de lembrar a saída do Egito. A princípio se lembra a saída do Egito uma vez por dia, mas olha o que a Mishnah fala. Mas kirin etziat mitzrayim baleilot. A gente lembra a saída do Egito à noite. E eu ainda não consegui que seja mencionado o Itziat mitzrayim à noite. Até que ensinou e deduziu o Benzomar do Passuc. Tem o Passuc na Torá que fala o seguinte. E aí Benzomar fez uma drachá, ele fez uma dedução. Emei Haera, quer dizer, para que você possa lembrar do dia da saída do Egito todos os dias da sua vida. Emei Haera, dos dias da sua vida, Hayamim, se refere, na verdade, os dias, de dia. Emei Haera, todos os dias da sua vida, se refere às noites. Só que os sábios, eles deduzem de uma outra maneira esse Passuc. Emei Haera, os dias da sua vida, significa Olamazé, se refere a esse mundo. Todos os dias da sua vida, vem acrescentar também a era messiânica. A gente vai ter também a menção do Itziat mitzrayim. Mas Javier, o que ele quis dizer quando ele falou? Como é que ele não conseguiu fazer as pessoas lembrarem de Itziat mitzrayim de noite? Muito bom. Na verdade, Rabi Lazar, ele não conseguiu provar a dedução dele do Passuc. Até que veio Benzomar e trouxe uma dedução do Passuc da Torá. Então, até ele escutar essa drachá de Benzomar, ele ainda não conseguia provar para os sábios que tinha essa mitzvah de mencionar Itziat mitzrayim baleilota. Tá bom? Hazakubaru, Gabriel. Hazakubaru. Tchau. 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 Tchau.